A gente entende que a importância do concurso é, primeiro, você dar visibilidade para a merendeira, que é um ator super importante no processo de alimentação escolar. Porque ela é que transforma o alimento que é comprado, adquirido, num prato saboroso, em algo que as crianças querem, de fato, aproveitar. Então, a iniciativa, além disso, tem o aspecto da educação alimentar e nutricional, quer dizer, a chance das crianças também entenderem as suas escolhas, acessarem alimentos saudáveis e a gente sabe que criança bem alimentada pode ser muito melhor. Então, acho que a iniciativa reúne uma série de fatores positivos.